Força Azul Aromoterapia, aqui é Dominique Góes, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu estou muito feliz por você estar aqui. Continuando a saga sobre os usos dos óleos essenciais, hoje eu quero falar para vocês sobre o eucalipto. O eucalipto é um óleo muito especial porque existem entre 600 a 700 espécies, tipos de eucalipto. E isso é muito interessante porque cada um vai ter na sua composição química alguma diferença que vai ajudar a nós, seres humanos. A natureza é maravilhosa. A aromoterapia, então, trabalha com os óleos essenciais, com os seus aromas e com todas as suas funções químicas. Os óleos essenciais, eles são extratos da planta aromática. Muito bom isso. Hoje eu quero falar para vocês, então, sobre um pouco da arte da combinação. O que é a arte de combinar óleos essenciais? Quando você faz uma formulação ou você tem uma fórmula pronta, aquela fórmula tem algo especial porque foi feito por alguma pessoa, alguma ideia ou alguma situação que era preciso tratar uma enfermidade. Mas quando você começa a entender um pouco sobre os óleos essenciais e você começa a fazer as suas formulações, as suas misturas, e que é chamado também de sinergia, é algo mágico. É algo realmente de outro mundo porque fica especialmente aquela fórmula, fica especial para aquela situação ou você quer fazer uma fórmula especial para você. É muito legal isso. Os usos para o eucalipto são vários. Eu tenho que ler para vocês aqui porque eu não consegui decorar todos, então, aí eu não ia conseguir colocar aqui para vocês. Mas na descrição do vídeo também eu vou colocar todos eles, então, qualquer dúvida que você tiver, entre em contato. Não fique acanhado, faça o seu comentário e me pergunte. Os usos são vários. Resfriados, gripe, desanuvia a cabeça, dores de cabeça, nevralgias, repelente de insetos, mordidas e picadas, dor pela herpes zoster, útil em meditações, ele é limpador psíquico, catarro, asma, bronquites, tosse, febre, má circulação, diabetes, sinusites, doenças infecciosas e urinárias, herpes labial, reumatismo e dores musculares. Quando eu faço a formulação para aquele óleo vegetal para dor, eu sempre coloco o eucalipto, ele é ótimo para isso. Parasitas intestinais, mordidas de cobras, achei super interessante isso, que eu achei num livro, nunca tinha visto isso. Equilibra as energias, purifica o ar, se você colocar num difusor de ambiente, vai limpar o teu ar. Rinites, sinusites, congestão nasal, respiração dificultosa, ele expande a questão pulmonar, feridas e úlceras, artrite reumatoide, celulite, você pode fazer também um trabalho para emagrecimento, colocando na formulação e para diminuir a celulite, dor de garganta, otites, rinofaringites, dermatites infecciosas, parasitoses cutâneas, então eu tenho o citriodora aqui. O citriodora, ele trabalha artrose, reumatismo, artrite, tendinites, miosites, pericardite, coronarite, hipertensão arterial, vaginites, então legal que ele abaixa a pressão. O eucalipto hortelã, ele trabalha amidalite, crítica, queratose, pisoríase, olha só que bacana, calos, calosidade, então você pode passar, quando você tiver algum calo também no pé, você pode passar ele puro, faz um teste, sempre faz um teste, ou com óleo vegetal. E adiposidades, sobrepeso corporal, você pode utilizar para emagrecimento também, fazendo uma formulação, cãibras e contraturas musculares. Muito bom, muito bacana, o óleo essencial de eucalipto faz muitas coisas também. Vamos pegar então aqui, eu tenho um eucalipto glóbulos, vamos fazer um trabalho de limpar a nossa aura, purificar o nosso sutil, então eu coloco aqui duas gotinhas na mão, esse eucalipto que eu tenho aqui, é o eucalipto glóbulos da Laszlo. Passo na minha mão, e faço a inalação, isso vai limpando as minhas vias aéreas, é muito bom, é muito gostoso, então eu passo desde o chakra da coroa, o chakra do terceiro olho, o chakra da garganta, do timo, cardíaco, plexo solar, umbilical, chakra da base, os joelhos, eu vou até os meus pés, eu limpo tudo, e agradeço ao universo por existir óleo essencial, porque eu amo muito os óleos essenciais. Gratidão e Namastê.